Música Esse vídeo é um oferecimento da PSN Games BH, lançamentos a partir de R$ 60,00 E aí amigos de Youtube, beleza, aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Castlevania, Lords of Shedons 2 Continuando aí o detonado né, agora é o vídeo número 15 Então, let's go galera, vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica E agora é todo vapor aqui cara Que eu quero dar uma avançada fodástica Deixa eu ver como é que tá o negócio aqui, pera aí Ah, não, não, não Deixa quieto, depois eu mexo com isso Vamos que vamos Pessoal que tá chegando aí no vídeo, não esqueçam de avaliar o vídeo aí, deixando um gostei E adicionando nossos favoritos, beleza, pra ajudar na divulgação Conto com o apoio de vocês aí Valeu mesmo Ah, esses cara que tá defendendo é um saco Ah, esses cara que tá defendendo é um saco Ah, tchau Ah, Tchau Ah, tchau Ah, tchau Ah, tchau A CIDADE NO BRASIL Caralho, você é chato, hein, parceiro Olha Caralho, você é chato, hein, parceiro Ah, eu quero uma asa daquela ali, velho Que eu ainda vou ter Aí tá o Abaddon, né, tive aqui É isso mesmo Bom, é só ler aqui a descrição, galera Pra usar o vídeo, beleza Deixa eu rolar até o final aqui Seu coração inchado pelo poder e ódio Concedidos pelo seu mestre É o único ponto fraco Beleza Fica do chato, parceiro Ah tá, vamos brincar então Não, caralho Não, caralho Ah não, cara Puta, isso aqui vai muito Não, caralho Ai, caralho, eu tô tentando... Pronto. Tá, não largo o controle porque tem um esquema aqui ainda. Olha, eu falei... Você acredita nisso? Eu falei no bagulho e caí. Ai, mano, que ódio, velho. Eu esqueci que era duas vezes que tem que apertar o botão. Aí o trouxão aqui apertou e soltou o controle, velho. Ih, caralho, viu, mano? Ainda bem que já começa daqui, ó. Ai, são duas vezes que tem que apertar, velho. Agora eu não vacino, não. Falou, Abaddon. Firo Abaddon do sobrenatural. É muito mais gostosa, cara. É muita doçura. Vamos lá, vamos lá. Cara, deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Ah, de boa. Caralho. Då, Abraddon. Loucura total, hein. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Para nós pegarmos aqui aqui elas que vão comprar. Não vou passar aqui não, não. Ah, tá ali a sala de mapas Proibição eclesiástica Hum, olha só onde a gente saiu, cara Ah, tá Cara, essa parte aqui é chatinha também, galera Bem chatinha, viu Tô falando dos inimigos que vão aparecer aqui agora Deixa eu ver uma coisa aqui, como é que tá Aqui eu vou usar um Bragg Nights aqui, tá ligado? Droga de alvo, filha da puta Não me deixa estressado não, caralho Puta que pariu, viu, mano Ah, não, caramba Eu ia pegar ele se eu tô precisando ali Tá valendo, tá valendo Vem aqui Como eu odeio esses inimigos que fica atirando, velho É, caldo-se-do-te essa porra aqui agora, mano Até que ele pariu, hein, velho Vamos lá pegar ele Pior que ele tá perto das minas ali Ah, filho da puta Usar a espada no vazio pra esperar um pouco pra cima Vem aqui papai E não veio Puta que pariu, viu Pronto Ah, porra, velho. Que bagulho chato, velho. Mano, se você me matar, vou pegar um segundo. Tronto. Porra. Cara, ali tem uma gema, mas vai ser uma merda pra pegar, porque vai aparecer aqueles caras lá, mano. Quer saber? Não vou pegar, não, velho. Não vou pegar, não, porque aqui... Deixa eu ver. Não, 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 não. Não vale a pena. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Beleza, uma gema do caos. Porra. Gostei da parada. Tá, ali tá o rastro daquele cara, né? Você dominou, tá. Deixa eu ver aqui. Vou falar uma coisa pra vocês, galera. Tem tanta arma, tanta habilidade, tantos golpes, que é impossível upar na primeira vez, tudo. É impossível. Tanto que depois que você termina o jogo, tem a opção de você poder continuar jogando no mapa aqui, pra você upar suas habilidades até o final, entendeu? Aqui a gente vai ter que usar ali as adagas pra desativar as bombinhas aqui, ó. As minas do mal. Ali tem uma gema, galera. Eu não vou pegar. É uma gema do vazio, beleza? Não vou precisar dela, mas tá ali a localização, tá? Se eu for ali, vai aparecer aqueles robôs gigantes. Vai ser uma merda, mano. Eu não tô afim de... Eu não quero matar eles, tá? Beleza? Haha. Eu não tô afim de... Olha só, cara. Tem um brainer pra gente pegar aqui, hein. Não, burrice. Deixa eu ver uma coisa, cara. Cara, que louco, né? Tá vendo? Ah, não. Ah, não. Porra, cara. Será que eu vou cair lá e não vou pegar a... A... A gema? Pronto. Aí, a gema do caos, hein? É bom que a gente vai dar uma atualizada ali na barrinha. Maravilha. Tá, não dá pra subir mais que isso. Agora aqui eu caio direto, velho. Ele já cai tudo em uma linha, né? Andando bem lentamente. Tá, não dá pra subir mais que isso. 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 Ah, mano. Pera aí. Puta que pariu, velho. Mano, vai dar merda, mano. Vai dar merda porque não tem como eu usar meus golpes aqui, velho. E é o... Aquele carinha lá. A gente vai enfrentar ele agora aqui. É a primeira parte, né? Puta, devia ter usado ali em cima o bagulho, cara. Vamos ver o que vai dar aqui, velho. O bagulho é cheio de selo no chão, né? Beleza, tem um poder tremendo perto de você. Não é o Acolyte, é algo mais. Algo que eu não pedi. O Brasileiro da Lua. Essa força está afetando as minhas habilidades. Eu não esperava isso. Seus poderes sinistros não funcionarão aqui. Ó, ó que vai dar merda. Não dá pra usar nada. Eu tenho só aquela lasquinha de sangue, velho. Que beleza, velho. Que tipo de abomination é você? A escuridão, escrava sua alma. Se não... Ah, velho, mano. Vai dar merda, velho. Que tipo de abomination é você? Vaza, 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 vaza. A escuridão, escrava sua alma. Vaza, 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 vaza. Seu poder sinistros nunca paredeẹnho para fizeram trabalhar. Isso, ótimo. Eu não vou falhar na minha missão. Eu não vou desistir até que eu te derrubo. Eu não vou desistir até que eu te derrubo. Eu não vou desistir. 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 Eu sou Victor. Victor Belmont. Comandante do Brasileiro da Light. Proteger da humanidade. E o último... de minha sangue ilustrante. Nós pensamos que você está morta. Eu sou imortal, warrior. Eu sou um homem que você não percebeu. Eu sou um homem que você não percebeu. Nós escutamos pessoas aqui que já foram infectados. Eu não sei quanto tempo que podemos desistir. Não é muito tempo. Não é muito tempo. Pegue. É um antigo para a infectação. Espera! Qual o lado você está? Eu estou sem. Você me ajuda. Talvez eu possa ajudar você. Você está procurando os Acolytos, não é? Você sabe onde eles estão? Não exatamente. Mas eu sei como nós podemos desistir. Segui comigo. Você está procurando o caminho para a casa. Você está procurando os Acolytos. Segui comigo. Nós precisamos de uma casa saquei. Por favor, acessa. Os Acolytos. Veja aqui. A��lytos. Não é muito tempo. Você está procurando. Mas vamos para a casa. Temos que continuar. Vamos lá, está aqui. Temos que continuar. Temos que entrar por aqui. O caminho está por aqui. Temos que entrar 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 por aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL The last piece. Perfect. Thank you, Father. A CIDADE NO BRASIL 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 I HOPE I HOPE A CIDADE NO BRASIL com meu filho ele não pertence aqui só você o 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 ganhamos mais um troféu né porque a gente derrotou aí o dracula interior só fazemos algumas coisas aqui daqui a pouco a gente encerra o vídeo o o o agora que a gente tem ali as asas demoníacas né dá pra pegar vários vários itens e não dá pra pegar antes né lógico isso aí é coisa já desse tipo de jogo né cara e essa asa aqui ó demoníaca lembra bastante a asa de ícaros a asa de ícaros do Kratos só que tem que ir do Kratos a gente segura o botão e ele dá uma planada né essa aqui ele só dá uma é tipo uma levantada básica né aliás do Kratos dá pra gente segurar até ele cair no chão o 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